Oi, pra você que não me conhece, essa é a Pérola Reis. Gente, os palhaços estão ali. E chegou o grande dia! É! Eu comecei esse vídeo, agora a gente vai continuar. Não, esse aqui é outro vídeo já, porque lá ficou muito grande. Pessoal, chegou o dia de revelar o amigo secreto e os presentes! Oi, garcinhas! Estão animadas pro amigo secreto? Quem será que tirou a Pérola Reis? Mas foi minha mãe que ela é sortudo. Ah, quem tirou você é sortudo? É, ué. Ah, entendi! Não foi eu que tirei a Pérola, acho que foi... Cadê o outro integrante do amigo secreto? Sei lá. Gente, cadê o papai? Bom, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Eu acho que o pai não comprou o presente. Então, tomara que ele não tenha me tirado. Eu não vi ele dizendo que ele comprou o presente, só que ele disse que era um personagem e não... Olha lá, ele lá. Gente, eu acho que ele não comprou o presente. Então, quem ele tirou, eu acho que, ó... Você comprou o presente? O presente não secreta. Vamos começar, então? Vamos ver quem vai ser o primeiro a revelar? Eu, eu, eu. Você quer ser a primeira? Sabe como funciona, né? Você revela aí. Eu sei, eu sei, eu sei. Então tá. Vamos lá, então. Vamos lá perto da árvore. É agora, hein? Eu só quero que o papai não tenha me tirado, gente. Só isso que eu peço. Por quê? Porque ele não comprou o presente. Nossa, como se é mão de vaca. Eu comprei daqui dentro. Pai, vou comentar. A minha amiga secreta... É uma menina! Então sou eu, a palhacinha! A minha amiga secreta, ela gosta de dormir. Será que sou eu? A minha amiga secreta também gosta de comer frutas. Eu gosto! E a minha amiga secreta também é carinhosa. As duas são carinhosas, mas eu tirei uma das duas. Quem será? Quem você tirou? Agora eu posso dar um presente para você ou não? Pode. Fala quem é. Ah, você vai entregar? Pera lá. Deixa eu ver qual que é o presente. Pera lá. Esse? É. Tá. E a minha amiga secreta vai para... É eu! Vai para... A palhacinha! Aê! Que sorte! Eba! Não foi você. Eba! Tira fazendo o canto e tem a palhacinha. Nossa, mas essa palhacinha até que tá bonita. Vamos ver o que a palhacinha ganhou, pessoal. Vamos. Vamos ver. Olha, eu acho que você vai gostar. Deixa eu ver. Deixa ela abrir. O que será que ela tirou? Será que a palhacinha... Não é esse? É esse sim. É você que não tem essa palhacinha. Falei que eu não tirei você. O que é isso? Deixa eu lhe dar você, palhacinha. Olha lá. Nossa. Ah! Mentira! É um carrossel. Que lindo! Que legal! Gostou a palhacinha? Muito legal, filha. Ele gira. Deixa o palhacinho para o pessoal ver ele girando. Muito rápido. Muito lindo. Só tem que dar corda, ó. Fechou. Olha isso, que coisa vai linda. Agora a palhacinha vai usar. Escuta, ó. Escuta. Gostou, palhacinha? A sua cara, né? Não, legal. A sua cara. Isso. Agora... Vamos lá. Vai. Gente, agora a palhacinha vai poder dormir. É verdade. Dormir com musiquinha. Não, não fui eu que te tirei, viu? Se eu sou que era eu. Agora é a palhacinha. Ela vai mostrar. Vamos ler, vamos ler. Vamos lá, que eles não sabem falar. O papai vai lendo. Dá risada de tudo. O amigo secreto da palhacinha é dar risada de tudo? Eu acho que é papai. Tem mais dicas? Pode ser o palhacinho. É, o palhacinho bonzinho. Fala muito. Ixi. Será que é o palhacinho bonzinho? Eu falo. É, a pérola também. Engraçado come... O quê? Engraçado. Come do... Come doce? Come... Come o... O quê? Doce. Come do... Escondido? Ah, quem será? É a pérola. É a pérola, palhacinha. Quem que é a ponta? Ah, é o papai. Cadê o presente? Cadê o presente? Eba. Nossa, quem que cheguei a ver com isso? Eba. A promoção ajudou todos eles. Ué, era o preço de 50, então. 80, o meu filho... Uuuuuh... Ah, ficou bonzinho. Ficou bonzinho. Ficou bonzinho. Que gostoso. E também veio um... Que isso. Papai adora. Um chocotuinho. Você vai dividir, né? Não. Não, é meu. Então, eu não... Se eu tivesse um chocolate, eu também não vou dividir. Tá bom, então vamos deixar por assim. Agora é ver o papaizinho, que o papai tirou, que vai ter isso. Agora é o seguinte. Meu amigo secreto... Ai, que não seja eu, que não seja eu, que não seja eu. O presente dele está aqui, né? Olha o final. Ninguém quer que o papai... É um presentão. Não, eu e você. É um presentão. Cruza os dedos, filha. Como é assim, já foi tirada. Não quero você, não quero você, não quero você, não quero você. Eu vou eliminar você, Tamiris. Não sou eu. Não é você. Ainda bem. É um dos dois aqui, ó. Ainda bem. Deus, ainda bem. Obrigada, Deus. Tem um palhacinho ali, que precisa de mais um amiguinho. Que ele gosta. Dá licença, Luiz. Para de fiar. Para de fiar. É um presente que ele vai amar muito, para ele brincar, entendeu? Inclusive, no começo, quando essa pessoa era malvada, ela foi o melhor amigo dele, entendeu? É o meu do que é. É o meu do que é. Vai lá, que bonzinho. Você é o meu do secreto. Eu vou fazer um presente para você. Calma, calma. Quem sabe ele vai gostar. É um amiguinho novo. É um amiguinho novo. Ah, não é o trem. Não é o trem. Você quer ver o que ele faz? Parece um cachecano. É, gostou, palhaço bonzinho? Ah, bonitinho, velho. Claro que é. Olha isso. Agora, eu acho que você gosta de você também, já que você gosta de... Olha o engolinho, hein, velho. Já que você gosta de fazer travessuras, você pode acessar alguém com isso. É verdade. Ele parece palhaço malvado, tá vendo? O palhaço malvado miniatura. Olha lá. Gente, que presente é esse? Olha lá, bonzinho. Tive uma ideia. Esse presente que o senhor sabe quanto é 50 reais? É. Quatro, cinco e 50 reais. Olha, filha. Olha aqui, você pode acessar ali. É verdade. Gostou? Eba! O melhor presente é esse. Eu quero saber quem que tirou eu. Minha mãe. Não, eu não tirei você não, menina. Tá, agora é o palhaço bonzinho que vai dizer. Deixa o pai ver pra você. Vamos lá. Ixi, Maria. Come doce escondido. Também? Também. Hum, tem uma menininha. Gente, eu não como doce. Come sim. Come sim, ela. Come sim, é barrigulha. Olha aqui, minha barriguinha, gente. Eu tô barriguinha. Próximo. Gente, será que sou eu? Será que sou eu? Mas você não come doce escondido? É, às vezes eu como, vocês nem vêem. O que, pai? Gosta de lavar louça. Ai, será que sou eu? Será que sou eu? É, a Pérola também gosta. Não gosta de tomar banho? Ah, o cabelo parece de lavar louça. Ah, cabelo de bucha. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Pega aqui então, que eu já sei quem que é. É, o cabelo de bucha. Medo o quê? É a Pérola. Ai, caramba. Parece o Bonzinho tirou a mamãe. Medo cagou. Eu não sou medrosa. Aham, sim. Gente, gente, vai tirar a irmã, bom. Eba. Obrigada, palhaço do Bonzinho. Chocolatinho. Gente, agora quem que pode tirar? Eu vou fazer a pérola. Agora é a minha vez. Ele é um pouquinho. Calma, tem quantas pessoas pra ser saída? Eu. Uma. Você e ele. Então vamos lá. O meu amigo secreto é ela, é ela, sabe? Ou ele, né? É bem... A gente não sabe o que falar. Isso vai, não é? Você tá. Mãe, vai, fala. Deixa eu pensar uma característica. Ah, tá. Mãe, vou falar e vai saber. Então tá bom, mas tudo bem. Minha amiga secreta. Eu acho que você tirou o palhaço malvado. Eu acho que ela tirou eu. É uma pessoa que a gente resgatou. Ixi, é o Johnny. Resgatou e trouxe pra casa. E essa pessoa hoje em dia, ela era malvada, só que hoje ela é bonzinha. Eu nem vi. Palhaço malvado. Que sorte, hein? O que será que tem aí dentro? Eu tirou o palhaço malvado. Palhaço malvado. Não sei, amor. Qual o que é que tem aí dentro de você? Ninguém tirou eu, gente. O que é isso, amor? Ele é estranho. Como ele é estranho, eu comprei essa coisa estranha pra ele, ó. Pelação malvada, ele é meio estranho, né, gente? Ó, isso aqui é um copo. É um copo que parece uma câmera. Nossa, que nervoso. Então você abre aqui. Bebe, dá uma papé, dá uma ar. Caraca, muito legal. Sabia que ele ia gostar. Ele gosta de segurar a câmera, de fazer as coisas, né? Ele é estranho, né, gente? Vai. Agora é o palhaço malvado. Quem você tirou o palhaço malvado, a gente já sabe, né? Vai lá ler, pô. Vamos ler. Olha lá. Meu amigo secreto é bonitinho ou bonitinha? Toma, gente, né? Quem será? Olha lá. Minha amiga secreta é peidorrinha. É, não é não. É divertido ou divertida. Minha amiga ou amigo secreto não tem dente. É banguelinha. Quem será? É a pera. Eba. Cadê o presente dele? Gente, ele escondeu presente. Misericórdia. Misericórdia desse tamanho? Uhul. O que é isso? O que é isso? Ah lá, o que será que é? É, vamos ver. Gente, parece que ele deu o melhor presente, hein? Caramba, a caixa tá grande. Por que ele não me tirou? Nossa, o que é? O que será que é? Mas não é pra pessoa que tirou abrir palhaço. É. Hum, tá, tá, tá. Ué, mas o presente é seu. Nossa, tá aqui embaixo? Olha o tamanho desse presente. Eba. Eba. Como que fala pro palhaço malvado? Eee. Nossa, ganhou um negócio de anicórnio, meu. Mas o palhaço, mas o meu pego. Mas quem é essa caixa de salmão aí? Exatamente. É porque o amigo secreto, geralmente, ele é assim. As pessoas enganam. Pai, você tem que ir no meio. Calma, o pai tá tirando. O meu. Você não quer que o pai te ajude? Que legal. Ó, abriu aqui. Fica aqui pro pai. Enfim, aqui. Basqueia. E você? Gente, olha o vasinho que o palhaço malvado me deu. Vai. Vamos testar? Não, filho. Ué. Não tá saindo. Dá amor pra ela, amor. Que lindo. Gostei, gente. Feliz Natal. Eee. Vamos dar show pro pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like. Pra você não perder nenhum vídeo. Fui. Tchau, gente. Tchau, gente. Acordo e sento todo dia, tomo meu café. Quando o papai acorda já estou em pé. Me chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero pular. É um, é dois, é três. Sou a Pérola Reis. E aí É um, é dois, é três. É um, é dois contacted. Obrigado.